Olá, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje estamos comemorando 100 inscritos no canal. É, foi difícil, mas chegou lá, né? Parece pouco, mas devagarinho a gente vai subindo nessas posições aqui no YouTube. E você aí, se não se inscreveu no canal ainda, por favor, não esqueça de assinar o canal aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário, dê uma curtida aqui, isso vai ajudar a gente bastante a crescer esse canal e eu trazer sempre novas receitas pra vocês. Então, por causa que nós estamos comemorando nossos primeiros 100 inscritos no canal, eu vou fazer um prato mais diferente, mais... que é uma coisa assim. Pro brasileiro, nós conhecemos como uma carne de panela, mas é uma carne de panela francesa. Eu vou fazer o famoso bife bourguignon. Não sei se vocês já assistiram aquele filme que chama Julie and Julia, que ela tenta fazer todas as receitas do livro de uma cozinheira super famosa lá das antigas, né? E daí, um dos pratos principais desse filme é o chamado bife bourguignon, que ela coloca no forno, queima, acho que ela faz umas duas, três vezes até dar certo, se é que dá certo, né? Então, a gente vai fazer uma versão, é uma versão um pouco mais rápida daquele prato, mas com o resultado final igual. Já fiz várias vezes, já fiz no forno, já fiz direto no fogão, e fica basicamente igual. Então, eu vou mostrar pra vocês a maneira rápida, mas vai chegar um passo que vocês podem escolher se vocês querem colocar no forno e deixar por várias horas lá pra engrossar bastante o molho. Então, a versão rápida, vou mostrar pra vocês na receita agora. Então, vamos lá, galera. É um processo um pouquinho mais longo, mas o resultado final é espetacular. Então, vamos lá, gente. Vamos começar esse vídeo. Então, pra começar a nossa receita, nós vamos usar umas duas a três colheres de azeite. Tô usando uma panela de ferro, né? Porque essa panela é melhor caso você queira levar para o forno. Mas a nossa receita hoje vai ser mais rápida, então eu vou fazer tudo no fogão mesmo. E nós vamos fritar o bacon agora, até o bacon dar uma tostadinha. Quando o bacon já estiver frito, nós podemos, então, remover o bacon da panela. E na mesma panela, nós vamos adicionar três cenouras picadas grande e também vamos adicionar uma cebola inteira. Vamos deixar isso aqui fritar, até a cebola ficar praticamente transparente. E nós vamos, então, adicionar três dentes de alho. E vamos deixar fritar até ficar bem fragrante. E agora que o alho já fritou, a gente também vai remover tudo da panela novamente. E já em seguida, vamos adicionar a carne. Aqui eu tô usando mais ou menos 600 gramas de assém. Você quer usar uma carne que é um pouquinho mais dura, uma carne que dá para fazer na panela e deixar por bastante tempo sem que ela se desmanche completamente. Tem 600 gramas de carne aqui, eu vou dar uma selada bem boa nela. E logo em seguida, a gente já vai poder retornar todos os ingredientes de volta para essa carne. Então, agora que a gente já retornou os ingredientes de volta para a panela, nós vamos temperar com sal e pimenta preta a gosto. E também vamos adicionar duas, uma ou duas colheres de sopa de trigo. Isso vai ajudar a engrossar o molho a hora que a gente adicionar os líquidos. Combina tudo até essa farinha cozinhar um pouco, envolver bem a carne. E já em seguida, a gente já pode começar a adicionar os líquidos. E eu vou adicionar vinho vermelho. O vinho vermelho pode ser o vinho da sua preferência. Aqui eu tô usando mais ou menos umas duas xícaras de Shiraz, mas vocês podem usar um Burgundy, que é mais caro, ou vocês podem ir para um vinho vermelho mais baratinho, que não seja muito doce. Combina tudo e, logo em seguida, a gente vai adicionar o caldo de carne, mais ou menos 500 ml, ou até cobrir a carne. Você tem que ter bastante líquido nessa receita, porque ela vai ficar no forno por um bom tempo, no forno ou no fogão, né? Eu vou adicionar também um tablete de caldo de carne. Combina tudo. E aqui a gente vai adicionar uma colher bem generosa de extrato de tomate. Isso aqui não é para ser um molho de tomate, né? A base é base de vinho. Vai ser um molho mais com sabor de vinho, mas o extrato de tomate é essencial para a receita. Nós vamos adicionar também uns raminhos de salsinha, picado de qualquer maneira mesmo, porque ele vai basicamente desaparecer no molho. É só para dar aquele gosto. E também vamos adicionar, assim, umas duas folhas de louro. E é isso aí para o preparo. O preparo está pronto. E agora a gente vai deixar aqui tampado para reduzir por umas três horas de fogo médio para baixo no fogão. Se você for colocar no forno, fogo baixo, por aproximadamente umas oito horas. E é isso aí. Quando estiverem faltando uns quinze minutos para o tempo do molho da carne ficar pronto, a gente já pode preparar os cogumelos. Aqui eu estou usando um cogumelo normal mesmo, mas vocês podem usar o paris. E duas colheres de sopa de manteiga. E a gente vai dar uma cozida nesse cogumelo aqui, até ele ficar mais molinho. Tempera com sal, pimenta a gosto, claro. Para depois a gente poder juntar com o resto dos ingredientes. Quase pronto. Já ficou aqui quase três horas. Vocês podem ver que o molho já reduziu bastante. Já está bem mais grossinho. A carne está praticamente se desmanchando. Ela não está super mole. A cenoura é um pouquinho firminha, mas está no ponto certo. Vocês podem ver a carne como é que está aqui. Está desmanchando bem do jeitinho que a gente quer. E agora chegou a parte que a gente vai fazer esse molho valer. A gente vai separar o líquido dos ingredientes para a gente poder reduzir bastante esse molho. Eu usei uma outra panela aqui, um escorredor de macarrão. Separo os ingredientes para a gente poder reduzir. Vocês podem ver que o molho ainda está bem líquido. Então a gente vai reduzir isso aqui num fogo um pouco mais alto por uns dez minutos. Gente, agora a parte importante. Não adicione maisena, não adicione farinha. Você quer que esse molho engrosse só reduzindo mesmo. E você vai saber o ponto quando ele cobrir as costas da colher sem escorrer. Como vocês podem ver, nosso molho já reduziu bastante. Está cobrindo as costas da colher sem escorrer demais. E é esse o ponto que a gente quer. Então a gente já pode combinar tudo com os outros ingredientes. Vamos adicionar também o cogumelo que a gente preparou antes. e também o bacon. E a gente vai deixar só mais uns minutinhos até aquecer esse cogumelo com bacon. O sabor se juntar, né? E daí já está prontíssimo para servir esse nosso prato maravilhoso. Então, gente, é isso aí. Está aqui, ó. Prontinho nosso bife bourguignon. Eu fiz um pouquinho de purê de batata que eu acho que acompanha melhor. Vocês podem usar macarrão, se vocês quiserem. Fica um ótimo molho para a pasta e fica uma delícia. E a carne está assim, né? Desfiando. Nossa, gente. Eu queria mesmo que vocês estivessem experimentando isso daqui agora porque vocês não têm ideia de como isso é maravilhoso. E o diferente da carne de panela tradicional que a gente faz no Brasil é porque usa vinho vermelho. Na verdade, você tem que usar um vinho bordô, mas qualquer vinho vermelho mais baratinho assim, óbvio, vocês não querem usar um vinho que seja muito doce, né? Mas, olha, fica divino. O bacon, o cogumelo, a cenoura, essa carne e tal assim. Gente, é muito, muito, muito bom. E é a nossa receita dos 100 inscritos de comemoração. Hum! Muito bem, gente. Super recomendo. Vão lá, façam as receitas. É fácil, super fácil. E agradeço novamente todo mundo ter assistido. Espero que tenham gostado. Não esqueçam aí, ó, de dar uma curtida no canal. Não esqueçam aqui, ó, de se inscrever, de assinar o canal porque a gente quer chegar naquela próxima meta. Agora são mil assinantes para o canal, hein, gente? Vamos lá, vamos me ajudar. Deixe um comentário. Deixe uma pergunta se tem alguma ideia de alguma receita. Falem aí pra gente. E é isso aí, gente. Muito obrigado novamente por ter assistido. Vejo todo mundo no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.